E Wesley Safadão prestou mais uma homenagem ao amigo Gabriel Diniz. Dessa vez foi em um show na festa junina mais tradicional de Recife. Para a homenagem, Safadão chamou ao palco o pai de Gabriel, Francisco Cizinato Diniz. Ele recebeu um quadro com uma foto do filho que morreu em um acidente aéreo há cerca de três semanas. Juntos ainda assistiram a um vídeo com imagens de Gabriel, que emocionou o público. O Wesley Safadão já tinha usado as redes sociais para exibir um vídeo em homenagem à amizade que tinha com Gabriel Diniz.